020149 8502 0149 pra você contratar o Bruno Montrelo Vem pagar o seu móveis Eu quero sempre ter um meu sol vacio Eu quero te acascer no vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no teu infinito sol Se você for também eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe Nada mais se esconde, nada mais se esconderá Baby, eu quero seu amor E assim sempre se esconderá E assim sempre se esconderá E assim sempre se esconderá